Oi pra todos, eu sou Daniel Cury, do Mr. Chagut. Antes de irmos direto para o review do cigar, eu queria pedir uma coisa para você. Caso você assista os vídeos do canal e ainda não o tenha assinado, eu queria pedir que você o assinasse e também desse um like no vídeo. E tem uma razão para isso. É que quando você gosta de um vídeo ou assina o canal, você ajuda a dar relevância para esse canal junto ao YouTube. O que significa ter relevância? Significa que esse canal ou vídeo vai ser apresentado mais vezes para as pessoas que estão procurando temas semelhantes ao do canal dentro do YouTube. O YouTube passa a oferecer mais esse canal como uma sugestão para quem está procurando, fazendo procura por tabaco, por charuto, por temas que se encaixem dentro do perfil do canal Mr. Chagut. Então, na verdade, você está ajudando a compartilhar o conteúdo do canal Mr. Chagut. Então, se você desfruta do conteúdo, se você aprende com o conteúdo, seria legal você assinar o canal e dar um like no vídeo para que outras pessoas tenham a mesma oportunidade que você está tendo. Acho que faz sentido a gente ter essa conduta de compartilhar as informações, compartilhar o que a gente sabe. Agora, se você quiser compartilhar de uma forma que ajude o canal a permanecer vivo, aí é através da loja Mr. Charuto dentro do website. E o endereço para o website é www.mrcharuto.com. Uma vez no site, você pode clicar no link da loja ou no link como comprar. Num você vai ver os produtos, no outro você vai ter todas as informações a respeito do processo de aquisição e envio. Aí é muito legal você clicar nesse como comprar antes de entrar em contato comigo através da ferramenta de comunicação que tem na página da loja. Então, vamos passar para o vídeo. O nosso cigarro hoje é um cigarro da Avon. E é este aqui. É o Avon Heritage em Robusto. Ele tem o ring gauge de 50 e tem o exótico comprimento de 4 índices e 7 oitavos. Isso quer dizer que ele está mais ou menos 2 ou 3 milímetros menor do que 5 polegadas. É uma medida, acho que eu nunca vi, não me lembro de ter visto. É uma medida completamente fora do padrão. Desculpa. Mas, eu já mencionei isso, os charutos não cubanos são absolutamente livres. Eles não seguem aquele padrão rigoroso que os cubanos seguem na fabricação de seus charutos. Esse cigarro tem o wepper abano plantado no Equador. Binder e Filler da República Dominicana. Sendo que o Filler é composto de 5 fumos diferentes. Infelizmente, eles não informam para a gente quais são os fumos utilizados no Filler. Seria muito legal para a gente ter essa... Seria legal ter essa informação. Então, vamos dar uma olhada primeiro na aparência dele. Ele tem uma band, aquela band tradicionalíssima da Avon. Só com a cor do fundo mudando. Eu acho uma band linda, super bem desenhada. E com recursos gráficos e executado de uma forma primorosa. O wrapper dele é bem escuro. Não chega a ser um wrapper maduro. E a folha tem bastante rugosidade. E tem... As emendas são bem visíveis. Quando uma folha passa em cima da outra. Quando a folha passa em cima de uma outra parte de si mesma. E o cap é legal. É um charuto bacana. O cheiro... É um cheiro suave de caramelo. E também... Tem um cheiro de cedro. Cheiro de madeira. Do riumidor mesmo. Mas não tem pimenta, não. E a madeira é muito forte aqui no pé. Bom, mas vamos lá. Vamos cortá-lo. Deixa eu colocar o álcool de volta para cortar. E eu vou cortar com o cortador em V hoje. Para variar um pouco. Vamos ver se eu faço um corte reto aqui. E o corte em V é legal. Porque se um corte só não é suficiente para a gente ter um draw, o que seja do nosso gosto. A gente pode cortar no outro sentido também. Fazer um corte tipo estrela. Acho que está legal o corte aqui. Então vamos lá. Vamos acendê-lo e ver o que que esse charuto tem para nos oferecer. Aqui dentro é muito melhor para queimar, para tostar o charuto do que do lado de fora. Eu consigo ver aqui exatamente o que eu estou fazendo. É mais escuro o entorno, né? Gente, eu também queria aproveitar para pedir para todo mundo que se você tiver uma ideia de pergunta que você queira fazer, que por favor faça nos comentários desse vídeo, porque em breve eu vou fazer o vídeo com perguntas de vocês. E eu acho que vai ser legal ter o máximo bastante perguntas para ser um vídeo que seja de todos nós. Um vídeo não só meu, né? Que tenha também o conteúdo determinado por vocês. Então não se acanhem em comentar com perguntas. Eu acho que acendeu. Deixa eu dar mais uma pequena completada aqui. Eu acho que agora vai ficar 100%. Tem uma pequena parte de fumo na minha boca. Agora acendeu. O gosto de cedro lembra exatamente o sabor do cheiro que eu senti quando eu cheirei o wrapper. Bem doce, muito doce. E eu estou sentindo um pouco o sabor do fumo envelhecido. Aquele excesso de umidade, terra molhada. E super, super macio, super suave. Uma fumaça cremosa, sem sabor de creme, mas muito cremosa. E o cedro e doce. Bem, muito assim, surpreendentemente doce. E muito suave. No retrohale, então, extremamente suave. Bom, madeira, doce até agora. Vamos fumá-lo um pouco mais e ver o que ele vai nos contar em termos de sabor. Tem cinco minutos que eu estou fumando esse charuto, não mais do que isso. E ele já mostrou um perfil de sabor completamente diferente do início. Não completamente diferente, mas já mostrou o perfil de fato agora. Ele está muito mais intenso do que no início. Ele já está mais do que médio, com toda certeza, em termos de body. Aquela madeira que estava cedo, se tornou uma madeira agora mais intensa, mais pesada. Vamos chamar um de um carvalho, para a gente comparar com bebidas. Por exemplo, um vinho do porto muito envelhecido, versus um vinho do porto mais suave, mais açucarado. É mais ou menos a comparação do cedro que eu tive nos primeiros draw, a hora que eu acendi, algo com o que eu estou tendo agora, dessa madeira mais intensa, que eu vou chamar de carvalho, mais perto de um whisky, uma coisa assim. E ele está com um pouco de pimenta também agora. No finish dele tem uma leve picância, sem sabor nenhum de pimenta. O sabor da madeira está predominando bastante. E aquele que eu senti no início, que eu falei, do sabor do fumo envelhecido, que é aquele fumo com excesso, que parece um local com excesso de umidade, continua lá no fundo o tempo inteiro, é muito suave, muito delicado. E eu fico com vontade de sentir mais aquele sabor. Não está vindo ainda, talvez apareça mais, mas eu imagino que vai ficar sempre assim, que é mesmo o tempo de envelhecimento do charuto, do charuto não, do fumo antes de se enrolar o charuto. Mas está super legal a combinação de sabores aqui. E muito doce, a doçura continua. Aquela doçura meio de caramelo, uma doçura pesada também. Nada suave, nada agressivo, mas tudo numa suavidade adequada. Nada que incomode em termos de agressividade. Muito em equilíbrio as coisas. Isso que eu queria dizer. Agora eu achei a palavra. Está queimando um pouco rápido. O draw está aberto. Então é um daqueles que a gente tem que fumar com cautela. Para não esquentar, não estar esquentando. E também para usufruir por mais tempo. Obviamente. É um charuto que está prometendo ser muito bom. Bom, é o seguinte. O nome dele, Heritage. Heritage é a palavra em inglês para herança. E representa muito bem o processo de fabricação desse charuto. O Ava, o Vajan. Vou falar mais adiante sobre ele. Junto com o Hendrick Kellner. Que é o blender da Davidoff. Onde esses charutos são fabricados. E já eram fabricados. Porque o charuto foi lançado em 2010. Eles trabalharam nesse blend. O Ava já faleceu e tudo. Mas eram pessoas mais velhas dentro da estrutura do grupo que estava trabalhando nesse projeto, nesse blend. Então eles tentaram levar toda a tradição, todo o conhecimento. A forma de trabalho deles como antigos trabalhadores na indústria do charuto. Para as outras pessoas envolvidas. Desde o produtor. Ao pessoal que selecionava charutos. A pessoa que tomava conta ali da fermentação, do envelhecimento do tabaco. Até os enroladores. E os novos blenders. Ou os assistentes de blenders. Que devem ter lá na estrutura da empresa. Então a ideia foi passar para esse pessoal mais jovem. O que os dois, Ava e Kellner, sabiam e sabem, no caso do Kellner, fazer com o charuto. E qual era o processo deles de atingir um determinado resultado. Quais etapas que eles passavam. O que eles buscavam. Quais eram as técnicas que eles utilizavam. E eles, o Kellner e o Ava, na época do lançamento, falaram que eles conseguiram também aprender com os jovens. Os jovens levaram para eles as novas técnicas. Levaram um novo ponto de vista. Ou até os desafiaram a conseguir resultados de maneira diferente. Então foi um conceito, uma ideia atrás do blend. Que por si só já dá vontade de experimentar o charuto e ver se ele é legal. E sabendo da qualidade dos charutos da Ava, a fabricação da David Ava, aí dá mais interesse ainda nesse blend. Que eu repito, ele está com 10 anos de lançamento. Bom, quero começar pedindo desculpas pela falta de foco na imagem do clipe passado. Mas acidentes acontecem e não dá para repetir o que aconteceu. Aconteceu, não dá para voltar atrás no tempo e refumar e regravar aquela parte do charuto. Então, espero que esse esteja com foco melhor e daqui para frente não aconteça mais. Bom, vou falar um pouquinho do Ava, o Veijan. Ele era um pianista. Ele faleceu em 2017 com 90 anos de idade. E eu falo mais sobre ele no vídeo do Avo Synchro Nicarágua e no Avo Expo. Eu conto um pouquinho mais da história dele. Mas a questão, dá para falar um pouco mais. Tem algumas outras coisas que eu não falei que eu acho que seria legal falar agora. Nos anos 80, ele morava em Porto Rico e ele tinha um restaurante onde ele ficava tocando piano para interter as pessoas, os seus clientes. E ele tinha sempre em cima do piano dele uma cesta com charutos que ele mesmo fabricava. Ele sempre adorou fumar charutos. E esse charuto era chamado de bolero, um nome duvidoso. E o charuto era fabricado pela Davidoff, através da amizade que ele tinha. Através não, devido à amizade que o Avo, o Veijan tinha com o Kellner, a blender da Davidoff. Eu nunca vi esse charuto bolero, não sei se ele tem alguma... Nunca vi um review, nunca vi nada a respeito dele. Mas essa amizade entre os dois acabou gerando, em 1987, o fato da Davidoff incorporar essa produção desses charutos bolero e torná-los um charuto dentro de uma das marcas da Davidoff. Mas a primeira atitude deles foi mudar o nome, eliminar esse bolero e chamar o charuto de Avo. E o nome do charuto, gente, não é A-V-O, não. Pronuncia-se Avo, em respeito, seguindo o nome do criador da marca, Avo Oveijan. Eu já vi gente chamando de A-V-O, de A-V-O, e não é. E nem avô ou avó, né? É avô, é o nome próprio do senhor Oveijan. Então acontece que, em 1900, no mesmo ano que houve essa incorporação, em 1987, da Davidoff, da marca, eles lançaram essa marca de charutos Avo na loja Davidoff em New York City, em Nova York, na Madison Avenue, que é uma loja suntuosíssima, uma loja marcante entre as lojas da Davidoff. E houve uma aceitação muito grande pelo charuto e essa produção, eles foram diversificando, criando novos blends e tudo mais, até que, em 1995, a Davidoff assume toda a responsabilidade pela marca, produção, distribuição, design, logos, bands, tudo a Davidoff assume definitivamente e a Avo passa a ser, a linha Avo de charutos, passa a ser uma total propriedade da Davidoff, apenas tendo o Avo como divulgador, participando dos blends e tudo mais, mas ele deixou de ser uma pessoa envolvida no negócio do charuto. Ele se tornou mais a fachada, o divulgador do charuto. E isso acontece em 1995, essa superintegração da Davidoff, a tomada da Davidoff, a tomada das rédeas da marca Avo. Mas ele foi lançado em 1987, voltando um pouco no tempo, nacionalmente nos Estados Unidos todos, nas lojas que a Davidoff tinha algum acesso e tal. E a partir de 1995, se tornou uma produção, ficou totalmente sob os cuidados da Davidoff em todo o aspecto de produção e comercial. Em 2015, a Davidoff resolve fazer um rebrand, trocar todo o aspecto visual. E as bands se tornam mais modernas, mais leves, mais sofisticadas. As caixas também ganham vários motivos relacionados à música. As bitolas também mudam algumas de nome. Isso eu menciono também, acho que no vídeo do XO, que eles usam termos de música para dar nome às bitolas. Não é robusto, é majestoso, é prelúdio. Tem esses nomes relacionados à música. Então fica bem caracterizado a presença do Avo. Depois que ele sai do negócio do charuto, o Avo, os charutos se tornam mais parecidos com ele. Dizendo mais sobre a vida do Avo. É quase que uma declaração de amor, mas quase que enaltecendo toda a vida do Avo, que nessa altura já estava com seus 80 e tantos anos, como uma pessoa que representa a marca, o criador, ou a pessoa que concebeu a marca. Deixa eu puxar aqui mais um pouquinho para ele não apagar. E durante todo esse processo de divulgação da David Off, depois que a David Off assumiu e a marca deslanchou, ficou caracterizado que a grande razão disso é a qualidade dos blends, a qualidade da fabricação dada pela David Off. E essa marca Avo seguiu aquela beia tradição de charutos, tradição da David Off, de charutos suaves, charutos complexos, e com uma construção que absolutamente impecável, uma construção superior no mercado. A Avo foi muito, foi facilmente colocada para par com os David Offs, com os charutos da marca David Off, nessa trajetória dos dois, sobre as asas da David Off. Em termos de sabor agora, ele não mudou muito, ele continua ainda bem já médio para full, com as mesmas características que eu falei no segmento passado, só que o finish dele agora, a madeira, parece que se tornou um pouco mais um chocolate, um café. Está mais pesado ainda, a intensidade do sabor continua doce, continua com um pouco de madeira ainda também, mas a pimenta quase nada, aquele sabor de fumo envelhecido, continua fraco no fundo, deliciosamente delicado, muito, muito agradável, mas nenhuma transição, nenhuma grande modificação sem a pimenta. A pimenta deu a aparecer um pouco nos momentos atrás, mas nada que valha a pena notar novamente e acentuar a presença de pimenta. É um charuto em equilíbrio, num bode alto, mas sem grandes transições até agora. Então vamos chegar mais perto do outro terço dele e ver o que ele vai nos oferecer mais perto do final. Bom, vocês podem ver na foto aí, a queima, o que é, uns 5, 10 minutos atrás, estava bem perfeita, bem alinhada, bem reta, agora não está tão assim, já está dando uma pequena desvio aqui, já está quase na hora de tirar a band, mas, e a cinza dele também está uma cinza que está caindo uns pedaços, ela está meio em flocos, mas nada que seja perturbando a experiência de forma nenhuma. Deixa eu primeiro tirar a band, e a band dos avos, quem já me viu fazendo review de avos sabe que eu tenho uma certa dificuldade, porque ela não solta facilmente, vamos ver essa aqui, elas vêm com muita cola, eu deixei chegar o mais perto possível para amolecer a cola, e ver se vai sair fácil. Vamos, espero que não tenha excesso de cola no wrapper. Saiu até mais fácil do que normalmente sai, e tudo bem, sem cola, sem nada, a band, eu vou depois até mostrar uma foto dela, mas tudo bem com o wrapper, sem problema nenhum. E a queima, deixa eu até puxar aqui, para ver se a queima melhora um pouco. Uma puxada bem longa e bem suave, para dar bastante tempo da Cherry queimar o wrapper e o binder, para que eles entrem em uma linha mais reta, parece que melhorou. Então, na hora que tenha surtido efeito. Bom, mas deixa eu contar um pouco mais aí, dessa trajetória do avos dentro da Davidoff. Quando eu disse que em 2017, houve o rebrand da marca avos, o motivo desse rebrand foi, para atingir o novo mercado consumidor de charuto. Pessoas mais jovens que chegaram no mercado com poder de consumo, e estavam interessados em um charuto com o perfil dos charutos da Avvo. Então, além dessa modificação no brand, na aparência da marca Avvo, eles também, a Davidoff, começou a colocar um charuto de body maior, que era uma necessidade do mercado há uns 10 anos atrás, por aí, que ela acabou alcançando um pouco já atrasada em relação a outras marcas. E sendo que esse, a Heritage, que foi lançada em 2010, foi o primeiro charuto da Avvo full body. E ele já está quase full agora, já dá para dizer que ele já está com o body bem mais alto do que estava antes. Mas, voltando à ideia da Davidoff com a marca Avvo, ele, até depois, depois de 2010, depois de 2010, não, depois do rebrand de 2017, foram lançadas outras marcas, o Avvo Synchro Fogara, o Synchro Nicaragua, e o Synchro South America. Todos são médio para full, embora e muito mais alto do que o Classic, do que o XO, e outras marcas da Avvo, que são, no máximo, médio dentro da tradição que a Davidoff tinha na época. Eu até imagino que a Davidoff usou esses novos, lançou mão dos charutos com body mais alto na marca Avvo como um teste, uma preparação, porque o que ela fez com a sua própria marca, criando os Avvos com body mais alto. E isso, é bom lembrar, gente, que esse charuto aqui, que foi lançado em 2010, os charutos nicaragüenses ainda não estavam sendo usados pela Davidoff. Todos os fumos dominicanos, e esse, lembrem-se, tem cinco fumos diferentes no filler, além de ter o binder também dominicano. Então, foi um processo que a Davidoff passou, e acho que a Avvo foi a área de experimento da Davidoff para atingir o que ela atingiu hoje, também em busca de mercado, levantando, colocando charutos com body mais alto. Isso tudo é a capacidade, a genialidade do Kellner, o Hedrick Kellner, que é o Master Blend da Davidoff. Sempre fazendo essas experiências, sempre com muita qualidade. A queima é mais ou menos melhor. Melhorou um pouquinho. Outra coisa que eu quero falar também é que, a partir do ano 2000, a Avvo começou a lançar anualmente um charuto especial. Era um charuto, uma adição comemorativa do aniversário do Avvo, o Veja. No início, foi em 2000 que eles fizeram, em 2005 que eles lançaram um, que é o histórico, é considerado o melhor charuto dessas linhas comemorativas da Avvo. Aí, de uns anos para cá, essas edições comemorativas, eu acho que elas perderam em qualidade, em impacto. Se tornaram quase que lançamentos regulares, sem muita distinção em relação às marcas do dia-a-dia, as marcas core, que a gente chama, da linha Avvo. Mas o de 2005 é um charuto dificílimo de encontrar, raríssimo e muito... Tudo que se consagrou. Eu nunca fumei, infelizmente, provavelmente nem vou ter essa oportunidade de fumar. Mas é o que ficou na história. Esse charuto aqui, o Heritage, foi lançado em 2010, na IPCPR, como eu disse, o ano, eu tinha dito antes, né? E lá na IPCPR, ele chamou muito a atenção de todos os lojistas. Porque, além de ser o primeiro blend full body da Avvo, ele também teve um preço mais baixo de lançamento. Esperava-se... Os charutos da Avvo não são charutos baratos, mas sempre se espera que o charuto seja lançado em um determinado patamar de preço. E o Heritage foi lançado abaixo, que também foi uma forma da Davidoff colocar o charuto no mercado, uma novidade, convencer as pessoas a experimentá-lo e verem que eles eram capazes de também produzir charutos em full body, não só aquele que já era, aquele body esperado, mais tradicional, suave, médio, que eles também dariam conta de blend no charuto full body. E, definitivamente, ele não deixa nada a desejar. Ele é um full body com toda a potencialidade do full body, com qualidade esperada de algo que é feito na fábrica Davidoff. A band, eu falei que a band tem, a band tradicional da Avvo, o design é sempre o mesmo, e o que muda entre os blends é a cor de fundo. Além de ter todos os dourados, os pretos e brancos, a marca, o logo, a letra A e tudo, tem o background mesmo, o fundo da impressão, muda de cor de acordo com o blend. No caso do Heritage, ele tem um blend, que é irmão gêmeo em termos de band. Eles têm esses dois, que é o Heritage e o Domain, que é um blend feito mais recentemente. O fundo é esse, eu vou colocar a foto da banda agora, é o mesmo fundo, essa cor meio tijolo, meio cor de vinho, só que a única diferença que existe entre o Heritage e o Domain é que o nome vem impresso ao lado da banda. Vocês viram aí na foto dessa banda aqui do Heritage. E é uma, para mim, é até quase uma falha. Por que só esses dois que têm a mesma cor? Por que não tem um tom diferente para o Heritage ou para o Domain? Eu esperava uma solução mais visível, porque às vezes até na loja você confunde a pessoa que está fumando e não sabe qual que é, quando quer pedir, não leu ali do lado e tudo mais, uma coisa que escapou, fica mais difícil. Agora, por exemplo, se quiserem fumar o Exo, é só falar que é o da Benda Laranja. Então o vendedor sabe, online, você está comprando online, você reconhece pela Benda numa foto e tudo mais. é uma pequena falha aí da Davidoff que é tão precisa e tão cuidadosa em tudo que faz. Deixa eu fumar um pouco mais que eu ainda estou aqui entrando no terceiro terço, eu volto com mais um clipe para falar dos sabores agora no final e dizer para você se houve alguma modificação ou não. Bom, agora eu já estou aqui no meio do terceiro terço, ele continua bastante firme, sem problema nenhum de ficar esponjoso, não está esquentando, a crema voltou a ser perfeita, sem irregularidade nenhuma e deve até dar para fumar mais um pouquinho nele sem mudar os sabores, porque agora essa última puxada que eu dei, o sabor continua o mesmo. Ele é um full body agora, agora não, já tem, desde a altura da Benda mais ou menos, ele está full body. O sabor de, que eu falei, de chocolate, de café, agora é um café amargo, um café bem tostado, não é amargo, sabor amargo, aquele café mais tostado mesmo, mais escuro, dark roast. E a doçura continua ainda, aquela doçura do caramelo que veio desde o início. de fumo envelhecido, de... ver, mas, para perceber um pouquinho que o excesso limitado, terra molhada, deve ficar com as pessoas em terra. E a pimenta, só apareceu no início, não tem mais nenhuma pimenta até agora. E não é, como eu disse, não é um charuto muito rico, com inúmeros sabores acontecendo ao mesmo tempo, e nem com grandes transições. Mas agora, no final, ele apareceu, ele surgiu um pouco, um sabor de tostado, talvez que esteja vindo mais do café mesmo, quase um sabor, assim, de... a fogueira molhada, sabe? Quase um defumado, não chega a ser aquele defumado que toma conta, igual a gente, quando a gente fuma um charuto, igual o Pepe Van Winkle, que tem muito presente, que o fumo foi defumado, de fato. Não tem nada daquilo, não chega a ser tão intenso quanto aquele, mas tem um pouquinho do defumado, do tostado. Não é também aquele sabor de carne, meio salgado, que a gente encontra em outros charutos, que é o sabor, acredito, que chama de sabor umami. Não é aquilo, mas tem um quê de tostado, de defumado. Tudo, aí não é tão forte, quanto, para o meu gosto, isso é muito bom, ele não ser tão forte como o chocolate que está tendo agora, na verdade, o café, que está tendo agora, que é o sabor predominante no draw e no finish. Deixa eu dar mais uma puxada, ou caiu a cinza aqui, dar mais uma puxada para ver, também nisso que eu falei da cinza, às vezes ela cai inesperadamente, não tem razão, estava muito pequena e ela caiu. e o charuto apagou. Isso acho que não vale a pena nem reacendê-lo. Mas vamos, vou até reacender como uma experiência, vamos ver se vai dar algum sabor desagradável. Tostá-lo mais ou menos aqui como eu faço, um pouco mais de perto. e vamos ver se vai alterar o sabor, se vai dar aquele sabor característico do charuto apagado. Vamos ver. É bom que é um bom teste para a gente aqui. E apagou muito fácil, nesse momento. E também eu não falei, o strength dele é nulo. Eu não senti nada, nem um médio strength. Muito, muito delicado nesse ponto. Nada de que desabone o charuto. Mesmo reacendendo no meio do terceiro terço, nada de ruim, nem um sabor amargo, um sabor de charuto apagado, nada disso. Exatamente aquele café tostado, o sabor de tostado veio até mais forte agora. Sem pimenta, sem nada. Deixa eu dar um retrohale aqui e ver se vai vir alguma novidade. Um pouco mais agressivo do que estava antes nos sinos, aqui nas vias aéreas. Mas talvez trouxe um pouco mais de madeira, um sabor, mas buscou a madeira que estava perdida. E ele não esquentou ainda. Isso é que é legal. A fumaça continua, uma fumaça trazendo sabor, sem vir aquela fumaça quente, que é amarga, que é desagradável na boca. Nada disso acontecendo. Então, mais um ponto para o charuto, que a essa altura do campeonato aceitou ser reacendido e teve uma performance igual a do início, sem problema nenhum. E durante toda a fumada, também, o fluxo dele foi sem nenhuma queixa. Então, gente, eu queria agradecer a vocês por assistirem mais esse review. Espero que vocês tenham a oportunidade de assinar o canal. Pensem naquilo que eu falei logo no início, se vale a pena ou não. E, se tiverem o interesse em apoiar o projeto Mr. Charuto através da loja, é só visitarem o website. Muito obrigado. Até a semana que vem. E fumem bem! Continua frio ainda a fumaça. Até mais!